De 19 a 21 de janeiro acontece o Fórum Pensar São Vicente 2035, um espaço de diálogo que quer discutir o futuro da ilha a médio prazo. O Fórum vai acontecer na zona da Ribeira de Julião e hoje os jornalistas foram conhecer os trabalhos para a infraestruturação que vai receber os cerca de 200 convidados que vão ajudar a pensar São Vicente. Será aqui na Ribeira de Julião, na zona que tradicionalmente acolhe as festas de São João, o palco do Fórum Pensar São Vicente 2035, que vai de 19 a 21 de janeiro. A organização espera cerca de 200 convidados que durante três dias irão discutir o futuro da ilha em diversos painéis. Esta terça-feira a empresa foi convidada a conhecer as instalações ainda em fase de montagem. Nós vamos ter quatro naves. A nave número um, que é a nave que vai acolher a recepção, portanto, a inauguração, a abertura do Fórum. É uma nave que terá capacidade para 200 pessoas. Depois, as outras naves, 2, 3 e 4, irão acolher a discussão dos temas e dos painéis. Depois ainda temos uma nave maior, que é a nave destinada às refeições. O Fórum está orçado em 12 mil contos. Mais da metade é destinado ao financiamento destas instalações. De montagem desta estrutura, nós estamos a falar de um orçamento à volta de 7 ou 8 mil contos. E do Fórum? O Fórum não deve ultrapassar os 12 mil contos. A estrutura está incluída dentro do Fórum. Os jornalistas quiseram saber se a ilha não dispõe de nenhum espaço, que poderia acolher o evento por um custo menor. Não há espaço na cidade que pudesse acolher esse Fórum. Esse Fórum, como eu já disse, tem um formato diferente. Nós não conseguiríamos encontrar um espaço na cidade que pudesse acolher todos os participantes. Nós estamos a falar de cerca de 80 temas. Portanto, estamos a falar de cerca de 10 temas por NAF, por dia. Portanto, isso não seria possível na cidade. Albertino Graça revelou também que, paralelamente ao Fórum, o espaço irá acolher uma cimeira das câmaras da região norte, onde a política administrativa do país estará sobre a mesa. Se vamos querer regionalização, que tipo de regionalização vamos querer? Se vamos falar de regionalização ilhas, regionalização grupo de ilhas, e então essa cimeira dos presidentes das câmaras municipais do norte é extraordinariamente importante para decisão nesta matéria. E nessa NAF dos presidentes também, nós estamos a pretender um encontro dos presidentes das câmaras do norte com os embaixadores, com residência em Cabo Verde. Por tudo isso, o variador defende que se trata de um Fórum que ultrapassa as fronteiras da ilha e que poderá dar um contributo ao desenvolvimento de Cabo Verde.